Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sodalias, e esse é mais um quadro da sandatura de luta do Tekken 7, continuando aqui são breves historinhas né, que dá um desfecho pra cada personagem, né, e você luta constantemente com um contra o outro, tipo o Lucky vai colocar, a Lucky Chloe vai lutar contra o Eddie, o Eddie vai lutar contra o Eddie. Vai lutar contra a Lucky Chloe, então é Lucky Chloe hoje, você não conhece essa personagem, é nova, né. Are you ready? Lucky Chloe é uma celebridade pop e o rosto da marca de incorporation, com o nome serioso invadiu a gente incorporation e derrubou vários guardas com técnicas parecidas com os passos de dança, Lucky caminhou sem medo até ele e bloqueou seu caminho. Ela, ela abriu um dos seus famosos sorrisos e desafiou o homem a enfrentá-la, e se ele perdesse teria de trabalhar como seu dançarino de palco, que era louca, sem se importar se o homem aceitaria ou não as condições, ela se preparou para a luta. Ela, 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 ela . . . Vem! Tomou! Tava fazendo um bagulho! Ha ha, tomou! Great! Round 2 Ah, violeta! Opa, o louco! O louco! Só pegue em peito um cachorro, mano! Vou tomar! Ah, o danço não hit na música, pera! Ah, eu apertei! Não deu! Chato! Ah, legal de lutar agora, mas ela do jeito meio estranho mesmo. Não deu! Porra, manda um cor agora! Porra, manda um cor do Eddie agora! Rádio 2, combate! Oh, não me corre! Oh, eu consigo! Me encher, piada! Vai, toma! Você abaixa, mulher! Fica batendo no alto, vai tomar um suco meio na cara! Obviamente, né? Vai, vai, vai! Kuro, é da! Ele que... Kuro, é da! Pelo que... Kuro, é da! O que... Kuro, é da! Aaaaaaah! Vai tomar! Ehehehe Finalidad Fight Ai f*** uma p*** AAAAAA NÃO Vai tomar! Ah! Toma! Filho da puta! Desgraçado! Filho da puta! Desgraçado! Que crena! Que crena! Que crena! Você vai se tornar um aluno para o meu backdancer! Você vai se tornar um aluno para o meu backdancer! O que é isso? Não é uma coisa que você quer dizer? Você não vai ter perdido? Vamos! Mais uma vez! Você vai se tornar um aluno para o meu backdancer! É isso mesmo! Não é um aluno para o meu pro! Você não gosta de fazer isso? Não é um aluno para o meu ídolo! Ah, meu deus, de novo? Pancando o Eddie. Só isso aí, não se esqueça de escrever e dar um like, pé, mó.